Música Então, olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho da unidade 6 do livro de vocês. Na unidade 6, é aplicações das integrais definidas. Quando a gente viu integrais definidas, a gente já viu uma das aplicações, que é o cálculo de áreas. Então, neste capítulo, a primeira sessão, ela fala do cálculo de volume de sólido de revolução. Então, isso que a gente vai ver primeiro. Então, o volume de sólido de revolução. Para nós calcularmos o volume do sólido de revolução, nós usamos se... Bom, um sólido de revolução, ele pode ser oco ou ele pode ser maciço, certo? Então, como que a gente obtém um sólido de revolução? A gente tem uma função, certo? Uma função real e essa função, suponhamos que eu tenha uma função aqui. E a gente gira ela em torno de um eixo. Para ficar mais fácil, em torno do eixo y ou do eixo x. Suponhamos que eu gire essa região, certo? Pode ser aqui de a até b, em torno do eixo x. Girando essa região, nós vamos obter um sólido, certo? E esse sólido é chamado sólido de revolução pela sua construção, certo? Como que a gente calcula o volume desse sólido de revolução? O volume de um sólido de revolução é calculado pela integral de a até b da função elevado ao quadrado de x, e aqui tem pi, se você for integrar em relação a x, ou de y com, então, aqui o x isolado, se você for integrar em relação a y, tá certo? Essa fórmula, ela sai, lembra lá, quando você vai calcular a área, você faz um retângulo elementar, certo? E daí, e aqui também, você faz esse retângulozinho elementar. Quando você gira esse retângulo em torno do eixo, você obtém um cilindro, um cilindro de base de altura de x e raio, esse raio é a função, certo? Então, o elemento de volume aqui do retângulo, o elemento do retângulo elementar, que na verdade, quando você gira, é um cilindro, qual é a fórmula do cilindro? A área da base, que no caso aqui, a base é uma circunferência, tá? A área da base, pi r ao quadrado, vezes a altura que é h. Pra gente aqui, o r, o raio, é a própria função, então fica a função ao quadrado, vezes a altura, que é o dx. Por isso que a fórmula pra calcular o volume de um sólido de revolução é essa, tá? Se por acaso, nós tivermos, se ela for, se nós girarmos uma região que fica um buraquinho, que a gente chama de uma região oca, a gente vai ver depois como que a gente calcula, tá bem? É só aplicar duas vezes essa mesma foto, mas depois a gente vê isso. Então, vamos lá. Vamos começar assim. Vamos calcular o volume do sólido de revolução obtido pela rotação ao redor do eixo x, então a rotação é ao redor do eixo x, da região que está sob a curva y igual a raiz de x, de x igual a zero até x igual a 1, tá certo? Então, vamos traçar o gráfico disso pra nós vermos como é a nossa função. Vamos fazer o gráfico da função aqui. x e y, certo? Então, quando x é zero, y é zero. Quando x é 1, o y também é 1, certo? Então, vamos ter, vamos fazer, o gráfico da função é assim, certo? Só que a gente quer esse gráfico na região entre x igual a zero e x igual a 1. Então, a gente tem esta região aqui. E eu vou girar ela em torno do x. Quando eu giro ela em torno do x, eu obtenho um sólido de revolução, tá certo? Então, aqui, ele vai vir aqui. Então, eu vou ter este sólido de revolução até aqui, porque é de x igual a zero, a x igual a 1. E eu quero calcular o volume desse sólido. Então, como que eu vou fazer? Bom, o volume do sólido, pela definição, é pi vezes a integral de a até b da função ao quadrado de x, certo? Então, pra gente, vai ser pi, a integral vai ser de zero a 1, certo? A altura, né, o raio do nosso cilindro vai ser a própria função, e no caso aqui, raiz de x elevado ao quadrado de x, certo? Então, resolvendo essa integral, vai dar pi, integral de zero a 1, raiz de x elevado ao quadrado é o próprio x de x. E vou integrar isso, pi, integral de x da x ao quadrado sobre 2, de zero a 1. Substituindo o x por 1 dá meia, substituindo o x por 0 dá zero. Portanto, o volume dessa região é pi sobre 2 unidades de volume. Como segundo exemplo de volume de sólido de revolução, nós vamos encontrar o volume do sólido de revolução obtido pela rotação da região limitada por y igual a x ao cubo, y igual a 8, e x igual a zero, ao redor do eixo y, tá bem? Então, vamos traçar aqui a nossa região no plano, para nós identificarmos como que é a nossa região, tá bem? Vou traçá-la aqui. Então, x e y, quando x é zero, y é zero, quando x é 1, y é 1, porque é 1 ao cubo. Quando x é 2, né? 1, 2. Quando x é 2, o y é 8. Então, a gente tem este gráfico nesse intervalo, tá certo? A reta y igual a 8, ela vai passar aqui, certo? Y igual a 8, e a reta x igual a zero é o eixo x, ok? Então, a região que a gente vai girar em torno do eixo y é essa região. Então, quando nós giramos essa região em torno do eixo y, nós obtemos uma superfície, né? Um sólido que a gente chama sólido de revolução, que seria este. E a gente quer calcular o volume deste sólido, tá bem? Então, pelo que nós vimos, essa função, né? A função que foi dada é y igual a x ao cubo, que eu posso escrever como x igual a raiz cúbica de y. Como eu estou girando em torno do eixo y, certo? Eu olho o intervalo de integração ali. Então, vai ficar integral de zero até 8, certo? Aí, eu olho a altura do disco desta forma, o raio do disco desta forma. Então, vai ficar raiz cúbica de y ao quadrado, o pi da fórmula, dy, certo? Então, o volume vai ser pi integral de zero a 8 de y elevado a 2 terços de y, ok? Integrando isso, eu tenho pi, y elevado a 2 terços mais 1 é 5 terços, dividido por 5 terços de zero a 8. Então, isso vai dar pi vezes 3 quintos de y elevado a 5 terços de zero a 8, tá certo? Então, o volume vai ser pi 3 quintos, então, aqui fica raiz cúbica, né? De 8 elevado a 5 menos zero. Agora, é só resolver isso, né? 8 elevado a 5, 8 elevado a 5 elevado ao cubo, então, isso dá 8 à 5 é 8 ao cubo vezes 8 ao quadrado, certo? E 8, então, isso é 8 ao cubo e 8 é 2 ao cubo, então, fica 2 ao cubo ao quadrado, tá bem? Então, quando eu substituo aqui dentro, vai dar 8 ao cubo vezes, eu posso escrever 2 ao quadrado elevado ao cubo. Então, quanto dá isso? Pi 3 quintos de 8 vezes 4, tá certo? Então, isso dá 32 vezes 3, 96 pi sobre 5 unidades de volume, tá certo? Bom, para encerrar, vamos fazer mais um exemplo sobre cálculo de volumes. Exponhamos que eu quero calcular o volume de um cone, certo? O volume de um cone de raio R e altura H, usando o cálculo de volume de sólido de revolução. Então, qual é a função que nós, qual é a região que a gente gira em torno do eixo X ou do eixo Y que nos dá um cone? É um triângulo, né? Quando a gente gira uma região triangular, nós obtemos um cone. Então, nós temos que girar uma reta cuja altura do cone é H e o raio é R, certo? Então, o raio R está aqui, ok? Então, esse ponto aqui, ele tem coordenada H e R, tá certo? Bom, então, para resolver, nós temos que calcular a equação dessa reta. Então, a gente lembra lá de geometria analítica. Como que a gente calcula a equação de uma reta? Y menos Y zero igual a coeficiente angular que multiplica X menos X zero, onde X zero e Y zero é um ponto desta reta. Então, eu não fiz aqui, mas quando você gira essa região em torno do eixo X, você obtém um cone, tá certo? Então, como que eu calculo o M? O M é Y1 menos Y zero sobre X1 menos X zero, que vai dar o quê? Y é R menos este ponto aqui, que o Y dele é zero, sobre H, que é o X1 menos X zero, que é zero. Então, o coeficiente angular dessa reta vai ser R sobre H, ok? Então, continuando aqui, fazendo a equação da reta, eu vou tomar o ponto zero, zero, que pertence à reta. Então, vai ficar Y menos zero igual ao coeficiente angular que multiplica X menos zero. Então, a equação da reta vai ser R sobre H vezes X, tá certo? Bom, agora nós temos a equação da reta, então nós temos o raio desse cone ou dessa superfície. Então, para nós calcularmos o volume, nós vamos integrar de zero a H, certo? A função ao quadrado, π, né, vezes a função ao quadrado, então R sobre H ao quadrado, vezes X ao quadrado, DX. Então, isso vai dar π, integral de zero até H, de R ao quadrado, H ao quadrado, X ao quadrado, DX. Observem que R e H são constantes, então eu posso escrever π, vezes R ao quadrado, sobre H ao quadrado, integral de zero a H, DX ao quadrado, DX. E isso dá quanto? π, H ao quadrado, R ao quadrado, integral de X ao quadrado, DX, X ao cubo sobre 3, de zero até H. Então, isso dá π, H ao quadrado, R ao quadrado, agora eu vou substituir X por H. Então, vai ficar H ao cubo sobre 3, menos, quando eu substituo X por zero, vai dar zero. Então, arrumando as continhas aqui, isso fica 1 terço de π, vezes R ao quadrado, vezes H, que é a fórmula do cálculo do volume de um cone. 1 terço de π, vezes R ao quadrado, vezes R ao quadrado, vezes H, ok? 1 terço de π, vezes R ao quadrado, 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 vezes R ao quadrado